Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vou mostrar duas formas diferentes de tirar um print da tela do seu notebook ou PC. A primeira forma de tirar um print é clicando nas teclas Windows e Print Screen ao mesmo tempo. Note que a tela deu uma escurecida na hora que foi tirado o print. Fazendo isso, além de você tirar o print, a imagem já fica salva automaticamente. Para a gente achar essa imagem que ficou salva, vá na pasta imagens e depois em capturas de tela. A outra forma de tirar um print é você simplesmente clicar na tecla Print Screen. Depois disso, abra um programa chamado Pint. Clique em Ctrl V para colar a imagem. Dentro do Pint, você pode modificar a imagem. Por último, clique em Salvar. Renomeie a imagem e salve em qualquer pasta do seu notebook. Pessoal, agora vou mostrar outra forma diferente de tirar um print. Para isso, vou abrir outra página da internet. Para a gente tirar um print de uma página específica e não da tela toda, basta clicar na opção Alt e Print Screen ao mesmo tempo. Novamente, vá no Pint para salvar a imagem. Note que apenas a página do Chrome foi printado e não a tela completa. Agora basta salvar a imagem normalmente. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.